Bom, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre Vladimir Putin, porque é um outro nome que tem sido falado já, inclusive, há muitos anos sobre Putin, sobre Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, e é presidente há muito tempo. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, eu quero só deixar claro para vocês também que tudo que eu tenho utilizado eu deixo na descrição em relação a referências e até outros perfis que vêm cobrindo, inclusive, o processo dessa crise na Ucrânia, dessa guerra da Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia. Uma das coisas que o Putin é extremamente criticado, antes assim, ele chegou a ser nos anos 70, acho que a partir de 73, ele foi um agente da KGB, que é o Serviço de Espionagem Soviético, certo? Ele chegou a ter a patente de tenente-coronel. E aí muitas pessoas vão falar, então o Putin é socialista e tal, mas não é bem assim. O Vladimir Putin é de São Petersburgo e ele foi eleito, ele foi vice-presidente de São Petersburgo, eu estou olhando aqui porque eu vejo os dados, que eu passei a anotação. De 1994 a 1996, ele foi vice-prefeito. Depois ele entrou na carreira política nacional. Ele foi primeiro-ministro, a Rússia tendo um presidente, tendo primeiro-ministro, primeiro-ministro escolhido pelo presidente, de 1999 até 2000. Ele foi primeiro-ministro, inclusive, do governo do Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin é aquele que decretou o fim, em 1991, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Ele foi o primeiro-ministro do Boris Yeltsin. E depois disso ele já se candidatou ao cargo de presidente da Rússia, já da pós-Guerra Fria, do que a gente vai chamar, então, já de Federação Russa. De 2000 a 2008, então, ele exerceu os seus dois primeiros mandatos, com direito a uma reeleição, mandatos de quatro anos, de 2000 a 2008. Depois ele não poderia mais se eleger como presidente, porque já não poderia já uma segunda reeleição. Nesse caso, parece muito com o Brasil. O Brasil, a partir da emenda constitucional de 97, governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Vladimir Putin acabou se tornando primeiro-ministro, novamente, do ano de 2008 a 2012, que foi, ele foi primeiro-ministro, inclusive, do Dmitry Medvedev, que era um aliado do Putin. Então, ele se tornou, ele não saiu do poder. Ele só deixou de ser presidente em 2008, se tornou primeiro-ministro de 2008 a 2012, no governo do Medvedev. Só que, nesse processo, dentro do governo do Medvedev, quando o Putin era o primeiro-ministro da Rússia, ele faz o seguinte, junto com o Medvedev, eles aprovam uma emenda constitucional, então, é uma lei, a Constituição Russa, que permitisse seis anos de mandatos presidenciais. Certo? Então, seis anos de mandatos presidenciais. A Rússia passa de quatro para seis anos de mandatos presidenciais. E aí, em 2012, o Putin é eleito presidente novamente. Agora, ele não é reeleito, porque ele era primeiro-ministro. E ele fica de 2012 até a atualidade. Então, são aí, conta aí, ele está no poder dessa nova forma, contando seis anos de mandato, ele vai completar dez anos. Então, ele está no seu segundo mandato de seis anos. Então, acho que é bem interessante de se pensar isso. Dentro da Constituição Russa, eles aprovaram essa lei de seis anos de mandato. Então, a Rússia tem seis anos de mandato com direito à reeleição. Tecnicamente, acabaria, o quê? Em 2024, esse mandato dele, o segundo mandato, e não teria direito à reeleição. Só que, não é assim que funciona muito, muito, não. Porque, no ano passado, no ano de 2021, ele aprovou, ele conseguiu, você teve uma aprovação no parlamento, uma reforma constitucional no parlamento, na Duma, né? Duma é o parlamento russo. Aprovou a lei que permite que o Putin... Foi isso mesmo? Deixa eu só ver aqui. É, ele aprova, na verdade... É isso. Ele aprova... Em 2020, você tem um referendo na Rússia. É isso que eu estou vendo aqui, tá? Das minhas anotações. Você tem um referendo na Rússia, então, um referendo onde as pessoas vão votar. E é aprovado, ele estava com um índice alto de aprovação, inclusive, as pessoas vão votar sobre a permissão para que o Putin exercesse mais dois mandatos. Mais dois mandatos, o Putin poderia exercer mais dois mandatos, cada um de seis anos que o presidente poderia exercer. Isso foi feito em referendo popular, e depois isso foi aprovado pelo parlamento, pela Duma, em março de 2021. Ou seja, se a gente olhar agora, em tese, o Putin, que entrou no poder, lá em... Poder Nacional, tá? Em 1999, como primeiro-ministro do Boris Yeltsin, ele nunca saiu do poder. Ele se teve em um período de 2000 a 2008 presidente, de 2008 a 2012, primeiro-ministro do Dmitry Medved, depois ele volta em 2012 como presidente, teoricamente ficaria até 2014, por conta dessas manobras que você tem constitucionais feitas pelo Putin. e seus aliados, e ficaria agora até 2036 no poder como presidente, porque foi aprovada essa emenda constitucional na Rússia. Então, se trata de um governante que agiu, fez as suas manobras para ficar no poder mais tempo do que é necessário, mais tempo do que seria correto, se a gente parar para pensar, você não tem alternação de poder. Mas tem uma coisa muito importante também para destacar, que ele tem apoio do parlamento. Eu estava levantando alguns dados aqui para vocês, o parlamento, a Duma, o parlamento russo, da Federação Russa, que existe desde o tempo do quizarismo, o parlamento com menor expressão e tal, mas você tem um total de 450 cadeiras no parlamento russo. 450 cadeiras. Sendo que o partido atual do Vladimir Putin, que é o partido Rússia Unida, que é o maior partido da Rússia, que é um partido de direita, um partido do Rússia Unida, ele conta com 336 cadeiras do parlamento. Olha só, o parlamento tem 450 cadeiras, só o partido do Putin tem 336 cadeiras no parlamento, num total de 450. O segundo partido, aliado com maior expressão do parlamento, que é aliado, que soma com as cadeiras da Rússia Unida, é o Partido Liberal, que conta com mais 40 cadeiras. Então, além de 336 do Rússia Unida, você tem o Partido Liberal. Na oposição, a maior expressão vem do Partido Comunista da Federação Russa, que é o PCFR, que alguns vão dizer que é o herdeiro do extinto Partido Comunista, o herdeiro potencialmente, não é o mesmo partido, que conta com 43 cadeiras. Então, o maior partido de oposição no parlamento na Duma contra o Putin conta com 43 cadeiras, enquanto o partido do Putin conta com 336, e o seu aliado, que é o Partido Liberal, conta com 40. Então, para vocês verem o quanto que é, relativamente, relativamente não, é fácil para o Putin aprovar leis que permitam com que ele fique no poder, entre outras coisas. Quais entre outras coisas? Então, assim, reparem que a oposição, seja de esquerda, ou qualquer oposição, dentro do governo Putin, é massacrada. Isso que é importante destacar para vocês. É uma oposição que tem pouca expressão em relação ao poder do Putin. Certo? Não significa que não tenha oposição, mas que é... Para o Putin, o Putin basicamente massacra essa oposição. Então, o que você tem? A partir dessas reformas, dessas emendas, por exemplo, o Putin já alegou, nesse referendo que eu falei para vocês, de 2020, que é consolidado pelo Parlamento 2021, na verdade, você tem, inclusive, uma política do Putin, por exemplo, contra o casamento... Opa! Rodem cá, contra o casamento gay. Inclusive, né? E isso é referendado, a partir de 2021, a proibição, a criminalização do casamento gay na Rússia, tá? Eu acho que, se vocês quiserem deixar os comentários aí, se isso, de fato, está valendo, porque, às vezes, é muita informação que chega, tá? Mas fica aberto aí para vocês contribuírem, sempre com muito respeito, né? Porque, às vezes, não falta respeito aí, mas sempre com muito respeito, acho que é muito importante isso. Em relação, isso tem a ver, inclusive, com a questão religiosa. O Putin, ele bate muito na tecla da questão identitária russa, de construir a questão da identidade. A gente viu isso nos discursos deles aí contra a Ucrânia, na invasão da Ucrânia, falando que a Ucrânia é um povo que é aliado ao russo, que é o mesmo povo que o russo. Então, tem que ser contra o processo de relação da Ucrânia com o Ocidente e tal. 41% da população, isso no censo de 2012, tá? Mas que é, ainda assim, atual. 41% da população russa é cristã ortodoxa, que é o cristianismo ortodoxo, que é a famosa... é um remanescente das igrejas ortodoxas gregas, né? Que é do Império Bizantino e tal. É diferente do cristianismo apostólico romano. Mas existem, né? A Constituição Russa, ela define, então, como Estado laico, mas define outras religiões, como o judaísmo, o budismo e também o islamismo. porém, essas outras religiões, elas são cada vez mais perseguidas. Inclusive, você teve, há algum tempo atrás, uma série de prisões, de trinta e tantas prisões, de pessoas, por exemplo, testemunhas de Jeová, na Rússia. Significa que o governo Putin, ele é, de fato, um governo que centraliza. Eu não vou entrar aqui para falar, porque acho que depende de um outro vídeo, mas está muito longe de ser um poder, acho que vocês perceberam que está muito longe, inclusive, de ser um poder socialista. Ele massacra a oposição, a oposição de esquerda dentro do seu próprio governo. Ele massacra a oposição e você tem uma relação, inclusive, a gente não vai entrar no mérito agora, especificamente, mas você tem lá no começo dos mandatos do Putin um crescimento econômico porque foi aliado, o Putin deu uma boa parte de liberdade para uma elite nacional, para uma crescente elite nacional que a gente sabe que a Rússia hoje define, você tem grandes bilionários russos que são donos de grandes empresas pelo mundo todo. Isso tudo foi muito alinhado à política do Putin. Você destrói, você reduz a oposição do seu país e valoriza o crescimento econômico inclusive da burguesia. Bom, esses são só alguns dados que eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que é o governo de Vladimir Putin, logicamente, num vídeo curto aqui para mostrar para vocês, mas eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários aqui, dessem a contribuição de vocês com muita, logicamente, com muito respeito, tá bom? Beijo, gente. tchau, tchau. tchau, tchau.